e não se mexe não, Michel. Olha pra cá, Michel. Olha quem tá com nós aí. Rapaziada, show. Viemos aqui, sábado à noite aqui, rapaziada, filmar um balão do Domingo aqui, um lapidado de 11 metros do William, o letreiro 5,75 por 1,39 ali, tem aqui também. Lapidado de 11 metros. Tá, eu acho que o filho dele, hein, mano. O Felipe. O Felipão aí, ó, cara. Felipe. Toda sorte pra vocês, hein, William. Os pessoal, os amigos dele que tá ajudando aí na montagem. O sonho só acaba quando desistimos. Show de bola, rapaziada. Vamos ver o esquema já, hein. Do não ter nada, hein. É, eu acho que é pra 5,00, do nada mesmo. Olha a antena aí. Até meia noite. Bola? Isso aí, cachorro. É. Chorrou. Dá pra ver ele um pouquinho? Não, outro lado. Não, não tá o nome. De bola, não capricha. Felipe. Felipe. Ó o Felipe homenageado aí, Felipe. Tá, 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 tá. Tá com nóis aí, salve, moleque. A bola ficou em pé agora aí. Vou esperar dar uma clareada pra dar uma filmada melhor aqui. O balão pegando a forma aí, pessoal. Um pouquinho no celular pra ver. Olha que show, hein? Show de bola, hein? Show de bola pra bola. Ficou bonitão, hein? Um taco pro gomo. Do coração ficou legal, hein, mano? Cuidado a sorte pro pessoal aí. Já agradecendo os amigos aí do Guilherme por dar uma força pra ele aí, ó. Não vai, não, pode segurar. Mostra a linha. Pronto? Bora, Luiz, bora. Acabou, gente, bolão. Espera aí, solta. Solta. Foi uma roupa. Calma aí, deixa eu... Agora o papai vai trabalhar. Solta. Agora fica com o vovô lá. Vem. 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 Vem, chama. Vem. Onde? Felipe. Felipe. É tudo no bojo já? Você começa acender aí. Não é a viscura. Ahiskura. É uma viscura ideia, meu Aló? Tem alguma zugla. Olhaと思います aqui. Putem, temにqueire? Não tem. Bojo tudo aceso Que bojo louco, pessoal Letra F no bojo de Felipe Que louco mesmo, hein Que louco, pessoal E onde é que, William? Deu dois metros, não, tá? Deu dois metros Vamos, William Procurado, procurado Caraca, ficou show de bola o Bojo, hein, mano Olha ali, olha Letra F ali Decoração, cara Show de bola, hein, toda sorte aí Pro William Você aguenta? Ah, parceiro Não, mas eu não mostro pra mim, não, parceiro Levanta aqui pra mim, filho Olha ali, velho Vou atirar, hein 15 quilinhos, pô Aê Ajuda ele, ajuda ele a engatar na boca aí agora Não, não, põe por fora, por fora, isso Vai lá, vai lá, vai lá Cadê o de bolê? Não dá que vai bater o bojo no chão Não vai bater o bojo, mano Ajuda Vai dar um visual bonito, hein, mano O mesmo sistema do bojo aí Tela média Balou com fogo na bucha Toda sorte aí O William aí Os amigos aí Esquema já, hein Engate aqui O cara tá de boa ainda Brisinha chata da porra, mano Aqui os engate Se tiraram Você tirou Você filmou? Por quê? Eu filmei, pô O que é o senhor ? Ainda assim Quando a gente coloca Caralho Caralho Começando a sair Olha só que o pessoal aí Que bujo louco, cara Pode liberar, rapaziada Calma aí, a cabeça deu um enrolso Cara aqui, ó Deixa eu dar um tranquilo, ok Aí, libera Segura no álbum Antena já Pegou a primeira letra F Perfeito, pessoal Metade do letreiro no alto Metade, hein, pessoal Quase, tá quase, hein Vai sair Pra letreirão, cara Caramba Saiu O letreiro Deu uma arrepiada no final Mas deu pra pegar o nome certinho Arrastando, ó Tá aqui, ó Ó, tá teimando As velhinhas, tá acabando Pega, rapaz Finalizando o vídeo aqui Parabéns, William E já agradecendo a todos os amigos aí Que ajudaram o William aí, ó A montar o letreiro na soltura Olha ali, a Fe-li Só o finalzinho Ele que deu uma Mas eu vou pegar aqui na filmagem Tá lá, ó Agora que virou pra nós aqui, ó Tá, rapaz Finalizando o vídeo aqui Fui Tchau 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 Tchau